Deus, eu sei que o Senhor vai me ouvir, pois tudo que eu tenho pai, sou grato a ti. Deus, eu sei que o Senhor vai me ouvir, pois tudo que eu tenho sou grato a ti. Sabes meu Deus que eu sou pequeninos, mas sei que tu podes me ouvir. Meu coração hoje chora, tem dias difíceis, tem dias de glória, mas não vivendo e to vendo o mapa de manos no crime morrendo. Quer ser patrão não tem jeito, os menores envolvidos pra ganhar moral e respeito. É triste a verdade, entrou já é tarde, mais um que se foi só lembrança e saudades. Caixão tá na cova, só flores e velas, tá lá sete palmos embaixo da terra. Sua manzinha que saudade, oh que saudade que sente de dia. A solidão corro, é dor de angústia e dor não consegue dormir. Ei, você vou dormir, pois são fatos reais. Hoje você tá vivo, amanhã não sei mais pensamentos. A mil como eu vou conseguir, oh Senhor lá de cima que cuida de mim. Está sempre ao meu lado, nunca me abandonou. Mesmo eu sendo tão falho, me abençoou. Minha mãezinha dizia, meu filho somente Jesus é seu guia. Oh, me disse que ele é rei, tá sempre comigo de noite e de dia. Não largo minha lealdade, desde pequeno eu carrego aqui dentro a humildade. Cresci, jogava mó bola, menino que sonha, me lembro da escola. Sorriso no rosto, não olho pra trás, você mesmo já deve saber. Que tudo aquilo que nós já vivemos, é passado. Ficou para trás, não volta mais, viveu, tem histórias, morreu, só memórias. Eu boto as cartas na mesa e vejo, quantas derrotas. É suicídio, malícia, maldade, rebora, oh meu Deus, proteção. Aqui nessa cidade, oh, aqui nessa cidade, ei. Deus, oh, 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 oh. Eu vejo a cena que passa na tela, cidade alerta, parece novela. Bandido morreu, bandido matou, pistolas, fuzis, família chorou. Se foi um bandido barrado por lei, de onde que veio a bala eu não sei. Só dizem que foi uma bala perdida, duvido não tem acertado. Mirando no peito, levando sua vida sem dó, sem compaixão. Tanto da parte fadada, como também da parte dos irmãos. Ei, é triste, mas tá escrito na bíblia. Da parte que diz, meu filho somente Jesus e a saída. É marcante demais, chega arrepiou. Oh mano, obrigado senhor. Por tudo vivido pelos meus amigos, o ar que respira, obrigado senhor. Minha mãezinha aqui ainda, viva as irmãos e família, obrigado senhor. Ah, obrigado senhor. Ei, obrigado senhor. Ah, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri